O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena É o RB no toque do chão Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do creio da morena Sim, na balada eu sei lá Não é culpa da morena Do creio da morena É o RB no toque do chão Mudei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada É o RB no toque do chão Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do creio da morena Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do creio da morena Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do creio da morena É o RB no toque do chão Do creio da morena Tá, é culpa da morena É culpa da morena E atriz tua, é culpa da morena É culpa da morena